Salve, rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí com o Delete CB300. Tá aqui o kitzinho, ó. Até tirei umas fotos aí, postei umas fotos dos quatro kits que eu tive. Vocês vão ver a foto aí, ó. Dá uma olhadinha na foto aí. É essa aí mesmo. Então, eu tava lembrando pro meu filho aqui que não foi fácil chegar até aqui. E... Olha, cara, não foi na base de muita tiração, de muito sarro. Porque o primeiro macacão aí realmente era sambado mesmo. Fora o que fedia. E a gente vai evoluindo, graças a Deus aí, ó. Graças a bom Deus, a evolução tem que acontecer. Tô esperando só a oportunidade de dar uma melhorada na cilindrada. Mas isso aí tá na mão de Deus. Se tiver que ser, será. Mas vamos lá, ó. Seguinte, rapaziada, quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí. Deixa aquele like, comenta que é importante. Porque o papo nosso aqui agora é sobre a roda. Então, muita gente perguntando pra mim. É... Perguntam muitas vezes. Às vezes eu nem respondo porque é complicado. É foda. Vamos lá. Se você tem preguiça de limpar a moto com uma certa sequência, nem pinta a roda de clavo. Tá? Se você tem preguiça de ficar lavando, limpando, nem pinta de branco, de amarelo, de cor clara. Porque, pô, é lógico que suja. Aqui, ó. Você vê a minha limpinha? Porque vê de longe, vê em vídeo. Ou então eu nunca foco assim, ó. Aí, ó. Isso aqui é a graxa da corrente, ó. A minha corrente tá sempre lubrificada, sempre bem cuidada. Aí, ó. Eu fui pro rolê, a gente chega e tá desse jeito, ó. Aí eu lavo, fica limpinho. Pra mim, andar aqui na cidade não suja. Mas eu peguei uma rota que eu tenho que torcer o cabo, é lógico que vai sujar. A corrente esquenta, é, dá uma... uma... a graxa, ela fica com a temperatura alta, vai soltando. Entendeu? Tá aí. É lógico, entendeu? Então, quem tem preguiça, quem não gosta de ficar fazendo uma manutenção, lavando, limpando, não pinta de branco, não pinta de amarelo, não pinta de cor clara. Aí vai ficar puto da vida, porque vai chegar, vai tá... Isso porque a minha tá limpa, hein? Tá limpa, tô falando pra vocês, tá limpa. Costuma ficar bem... bem feio o bagulho aqui mesmo. Pronto. Não... não... não pinta de claro. Por mais bonito que seja, se você não tiver coragem de ficar lavando, não limpa, não pinta. Aqui, ó. A dianteira, ela mantém mais limpa, porque... não tem o que sujar, mas mesmo assim, quando eu pego a serra, olha lá, ó. Quando eu torço o cabo mesmo, que eu sou obrigado a usar frenagem, fica aquele preto, aquele preto aqui mesmo do pó da... da... da pastilha, tá? Tá aí a cebezona, manutenção em dia, é... tem que fazer, tá, rapaziada? Tem que fazer. O foco meu aqui, a conversa é sobre... é... limpar. O pessoal fica perguntando pra mim, nossa, mas tá sempre limpa. Não, não tá, tá? Não fica não, eu não lavo durante a semana. É que não te longe, assim, olha lá, tá sempre limpinho, tá? Tá sempre limpinho. É que se você chegar mesmo, olhar lá, ó, ó, olha só que sujeira, entendeu? Então, se tiver preguiça, amigão, não pinta. Eu não me arrependo, porque eu gosto de cor berrante, mas, entendeu? Eu limpo, costumo limpar. O pessoal pergunta, se a tinta minha sai logo? Não, rapaziada, não sai, tá o brilho do verniz. Depois que eu pintei, eu dei três camadas grossíssimas de verniz, pra não perder a cor logo, e não estragar. E separe em certo lugar, o cachorro urina também, né, cara? Então, aí vai marcando. Então, tá aí, ó, brilho constante, já faz tempinho que eu pintei, creio eu que já há dois anos, tá aí, ó, brilhando, ó, tá? É isso aí, beleza? Olha lá, pastilha de freio novinha, ó, pastilha traseira novinha, entendeu? Então, manutenção feita, então é assim, não pode ter preguiça, se você quer ter, não pode ter preguiça. Olha lá, dianteira vai dar pra ver? Então, dianteira, novinha, faz pouquíssimo tempo que eu troquei, olha lá, não vai focar, mas olha lá, novinha, entendeu? Então, eu tenho que ir olhando, eu tô dando uma olhada naquele, no parafuso aqui de novo, pra não ter perigo de escapar, entendeu? Então, é isso aí, beleza? Rapaziada, quem não é inscrito, eu peço, quem tá assistindo aí, ó, e não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí, dá aquela moral pra gente, aquele comentário, beleza? Vamos lá, até o próximo vídeo aí, só respondendo que a rapaziada pergunta pra mim aí, beleza? Valeu, até mais aí. Tchau. Tchau.